Este conteúdo, esta aula do projeto Econutri, do Fundo de Apoio ao Ensino da Graduação FAEG, ficará disponível aqui no canal do YouTube do professor doutor Luciano Henrique Pinto. Saco vazio não para em pé, diziam nossos avós, certos e convictos da importância da alimentação. A história, sobretudo construída sob a luz da ciência, reitera a fala e amplia o olhar, a importância, a essencialidade da alimentação. Aqui em nosso contexto, problematizaremos o direito humano à alimentação adequada e saudável e, para tanto, devemos rever alguns conceitos e nos contextualizar até aqui, hoje, agora, na pós-modernidade. O que é a alimentação? Possivelmente uma dezena de diferentes, algumas mais convergentes, outras possivelmente menos convergentes definições, em especial, e para nos recordarmos, o momento que vivemos, pós-moderno ou secularizado, no qual, sobre quase tudo, temos algum saber e ou alguma convicção. Alimentar, comer ou nutrir, circulam na nossa cultura aproximadamente como sinônimos e, desse modo, não dão conta das transformações que vêm ocorrendo na alimentação, que, desejadas ou indesejadas, contam com um hibridismo de padrões que representam uma mudança tanto de regras como de preferências alimentares. Se, por um lado, no campo das ciências biológicas, o valor do alimento está hegemonicamente relacionado à sua composição química, isto é, à composição de macros e micronutrientes, qualidade sanitária, inocuidade, as tecnologias de produção e distribuição e possibilidades funcionais, por outro, no campo das ciências sociais, a comida ocumpre o lugar de expressão da estrutura social de um grupo, de sua organização. O universo da alimentação é um campo que sofre pressões do campo econômico e político e, por conseguinte, do nosso protagonismo. Cito aqui alguns modelos alimentares. A dieta calina, dos adventistas, as dietas da medicina antroposófica, ayurvédica e da transmedicional chinesa, a dieta cetogênica, duncan, mediterrânea, low carb, enfim, um mundo, de fato, que se apresenta em relação aos alimentos. Enquanto um direito, nós, estudantes e profissionais da saúde, temos em mente a importância que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que culmina, em 1988, com a construção de nossa Carta Magna. Em seu artigo 196, definindo que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E agora? Um ponto ou uma vírgula? De fato, uma vírgula. E esse dever do Estado será, de fato, agora, concretizado mediante e igualmente o nosso protagonismo, a nossa participação, que se define como controle social. A saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e tantas vezes citada com esse conceito, de 1948, um conceito já construído há bastante tempo, longe de ser uma realidade, ele simboliza, de fato, um compromisso, um horizonte a ser perseguido. Remete à ideia de uma saúde ótima, possivelmente inatingível e utópica, já que a mudança e não a estabilidade é predominante na vida. Saúde não é um Estado estável, uma vez que atingido possa ser mantido. A própria compreensão de saúde tem também alto grau de subjetividade e determinação histórica, na medida em que indivíduos e sociedades consideram ter mais ou menos saúde, dependendo do momento, do referencial e dos valores que atribuam a uma situação. O conceito de saúde é insuficiente para apreender a realidade em sua totalidade. E a alimentação? A Emenda Constitucional nº 64, de 2010, alterou o artigo 6º da Constituição para contemplar, para introduzir a alimentação como um direito social. Conceitualmente, segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades interessenciais. Entenda-se o lazer, entenda-se a educação, entenda-se a moradia, o saneamento, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam igualmente ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Percebam que o conceito nos traz duas definições, uma dimensão alimentar e uma dimensão nutricional. Em sua dimensão alimentar, que trabalha, que aborda a produção e a disponibilidade dos alimentos, ela coloca, ela implica que ela deva ser suficiente para atender a demanda, deva ser estável e continuada, autônoma, equitativa e sustentável naturalmente do ponto de vista agroecológico, social, econômico e cultural. Por sua vez, a dimensão nutricional que incorpora as relações entre as pessoas e o alimento diz respeito à escolha de alimentos saudáveis, o preparo dos alimentos com técnicas que preservem o seu valor nutricional e sanitário, as boas condições e o acesso igualmente aos serviços de saúde. Para Sigmund Bauman, não há comprometimento com seja lá o que for. O autor nos convida a pensar, e eu de fato me sinto provocado nesta crise de mobilidade social nas esferas públicas, como tudo é líquido de acordo com o autor, o amor, o medo, de acordo com ele, essas se diluem, se transformam e se perdem. Nós podemos entender a pós-modernidade ou a secularidade, ainda que conceitualmente ocorra muita divergência, como um conceito da sociologia, que é a partir das grandes e significativas mudanças sociais, culturais e estéticas e filosóficas que ocorreram após a Segunda Grande Guerra. Há 18 anos se evidenciou a necessidade, a construção de um entendimento que a alimentação deva ser garantida, isto é, o seu acesso deva ser garantido. Assim como o Sistema Único de Assistência Social, aspira-se que o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional articule e promova as relações gerenciais entre todos os entes federados, tendo como meta o direito humano à alimentação adequada. A Lei nº 11.346, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a CISAM, estabelece as definições, os princípios e as diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CISAM, por meio do qual o Poder Público, com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, programas e ações, com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada. Para tanto, imprescindível sermos protagonistas, nos apropriarmos dos mecanismos de exigibilidade desse direito. Conhecer e compreender as instituições e os espaços. Aqui cito o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Concea, o Conselho Nacional das Cidades, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Assistência Social, entendendo e compreendendo que os mesmos têm as suas representações em nível estadual e em nível municipal. Citaria aqui ainda o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional, a Articulação Nacional de Agroecologia, movimentos sociais e uma dezena de outras possibilidades de se estruturar. Igualmente, em nível internacional, então, as Organizações das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconheceu o direito à alimentação e explicitou, nos artigos 3º e 25º, toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde e bem-estar, excepcionalmente à alimentação. A FAO, igualmente, faz a referência à Convenção de Genebra e o PIDEC, o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, que estabelece, em seu artigo 11º, o direito de todos de usufruir de um padrão de vida adequado para si mesmo e sua família, o qual inclua moradia, vestuário, a alimentação adequada e a melhoria contínua nas condições de vida. Como podemos, de fato, colocar tudo isso em prática? Então, todos nós, os denominados operadores do direito à alimentação adequada, temos o desafio de concretizar o direito humano à alimentação adequada. Para tanto, é fundamental reconhecer os grupos que estão mais expostos a riscos de insegurança alimentar e nutricional e as violações do direito humano à alimentação adequada. Conhecer as políticas locais, em nível municipal, de segurança alimentar e nutricional, avaliar onde ela está sendo realizada, respeitá-la, onde não há a garantia do direito humano à alimentação adequada e, sobretudo, onde há violações dos direitos. É preciso ações para protegê-lo, promovê-lo e provê-lo. Cito aqui, então, algumas etapas. A criação de um comitê ou um grupo para a liberação de uma proposta, de uma metodologia a ser utilizada. Essa pode ser a CAISAM. Conhecer a realidade ecolocal. Então, ter um diagnóstico sobre a situação alimentar e nutricional local com a aplicação, por exemplo, do EBIA, que é um instrumento de insegurança alimentar. A definição dos principais desafios a serem trabalhados. Essas podem vir do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Mapear as ações de segurança alimentar e nutricional das diferentes secretarias. Definir os objetivos, metas e responsáveis e as suas articulações. E os mecanismos de monitoração e avaliação das mesmas. É inaceitável que agora, enquanto estamos aqui estudando, muitos estejam com fome. Então, urge, de fato, promovermos um novo paradigma e uma nova abordagem integral de promoção de sistemas alimentares que protejam a Terra e mantenham a dignidade da pessoa humana como condição sine qua non. Que consolidemos a segurança alimentar e nutricional, que possamos promover o trabalho digno em nível local e regional e que possamos alimentar o mundo de hoje sem comprometer o mundo de amanhã. Deixo aqui uma citação de Josué de Castro para vocês e concluo com uma imagem do Panoramix desejando uma porção de desejo, de mudança, de mais saúde. Até breve! Legenda Adriana Zanotto